Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte pros meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do professor Paulo Tavares e hoje uma aula mais do que especial, onde a gente vai aprender 7 músicas em aproximadamente 30 minutos Parece bom demais pra ser verdade, mas é totalmente possível, totalmente possível Eu vou te explicar e você vai entender por que Inclusive pessoal, além de ensinar, de você aprender hoje Olha só o conteúdo dessa aula Além de você aprender 7 músicas em aproximadamente 30 minutos de aula Você vai conseguir tocar essas 7 músicas Você vai aprender a técnica correta pra você fazer popurri Popurri pessoal é quando a gente emenda uma música na outra É super bacana, de repente você tá tocando uma música e já emenda outra Agrada demais, né? Aumenta o seu repertório e agrada demais quem tá assistindo E vou falar pra você um pouco, a gente vai aplicar aqui uma das técnicas que eu uso no meu treinamento A técnica chamada de CRME Que é a construção de repertório por menor esforço, tá? É uma técnica muito bacana, onde conhecendo apenas alguns acordes e alguns ritmos Você consegue ampliar muito o seu repertório, tá? A gente usa essa técnica no meu treinamento, na mentoria 50 em 3 E eu vou falar dela um pouco pra você que vou usar nessa aula de hoje Onde você vai aplicar pra conseguir tocar as músicas aí, ok? E já quero te pedir pra você deixar a sua curtida Deixa o seu comentário falando o que você achou da aula O que você gostaria de aprender aqui no canal, tá? Compartilha essa aula com seus amigos, no seu grupo de viola, na sua comunidade De repente pode ajudar alguém também que tá estudando viola Pode ser útil pra alguma pessoa e você vai tá ajudando a mim e ajudando essa pessoa, tá? Também se inscreva no canal e ative as notificações Porque assim, toda vez que chegar aqui uma aula nova no canal Você vai ser avisado e você vai poder assistir com a gente aqui Então agora vamos fazer sem mais demora, né? O nosso estudo, a nossa música E olha só, muito importante A parte mais importante dessa aula é você compreender o que eu vou falar agora Que eu vou te explicar a técnica CRME Que é a construção de repertório por menor esforço, tá? Uma técnica que eu desenvolvi E eu aplico no meu treinamento a mentoria 50 em 3 Que consiste no seguinte Você, com alguns acordes que você toca É totalmente possível você ampliar o seu repertório Sem precisar de ficar tocando acordes novos Com alguns ritmos, poucos ritmos que você toca Você consegue ampliar o seu leque de estudos A quantidade de músicas que você toca E muitas vezes Quando você vai fazer um estudo de aumentar o repertório E todo mundo que toca quer aumentar o repertório Você quer de repente tocar mais músicas Chegar no churrasco, ter um repertório mais amplo Fazer um popurri Que é o que eu vou ensinar pra você fazer aqui também E você fica buscando músicas esparsas Você toca, por exemplo Toca um cururu O menino da porteira E aí você acaba queimando muito rápido o seu repertório Ou você tem que aprender muita coisa diferente Pra você conseguir fechar um repertório De muitas músicas, né? Então, usando essa técnica A técnica CRME Você consegue reduzir A quantidade de informações que você precisa Pra tocar uma quantidade maior de música Por exemplo Nessas sete músicas que nós vamos tocar Nós vamos usar cinco acordes principais apenas Cinco São os acordes mais básicos da viola Que é a sequência de Mi maior Que é o Mi O Si com sétima e o Lá E a sequência de Lá maior Que é o Lá O Mi com sétima e o Ré Aí o que que acontece? Quando eu pego a sequência De Mi maior Que é o Mi Si com sétima e Lá Nela já contém dois acordes Da sequência de Lá Que é o próprio Lá E o Mi Que pode ser Mi com sétima ou Mi natural Tá? Então eu tô colocando na tela pra você compreender E pra você fazer um resumo Pra você entender Eu falei cinco Mas na verdade são quatro acordes principais, né? É Mi Si Lá E também o Ré Que forma a sequência de Lá maior Então Quando você consegue entender isso Aqui eu tô falando de sete músicas Mas eu poderia tocar Cinquenta músicas Se eu quisesse Aplicando Apenas esses três acordes E também aqui Eu vou aplicar Apenas um ritmo A gente vai trabalhar apenas o ritmo Guarânia Que é um ritmo mais simples Mas se eu pegar, por exemplo O ritmo Guarânia E fizesse aqui usando esses mesmos acordes Mais um popurri Usando o ritmo Cururu, por exemplo De sete músicas Eu já passaria a tocar Quatorze músicas Se eu fizesse mais um popurri Tocando canterete De sete eu já tocaria vinte e uma músicas Ah professor, mas não existe esse tanto de música Olha, eu te garanto que existe Muito, muito, muito mais músicas Apenas dentro desses quatro acordes E apenas dentro desses três ritmos Que nós falamos Se você pesquisar mesmo Você consegue encontrar Cinquenta músicas Dentro dessa estrutura Que eu coloquei pra você Obviamente que você não vai ficar preso Somente Nesses três ritmos Somente nesses quatro acordes Inclusive nessa música A gente vai ter mais alguns acordes complementares A gente vai ter um Fá Sustenido A gente vai ter O Mi com sétimo O Lá com sétimo Então tem alguns acordes complementares A gente vai usar também Um Fá Sustenido menor Mas mesmo se eu não usasse Esses acordes complementares Eu conseguiria tocar a música Simplesmente usando Esses quatro acordes Mi, Si, Lá e Ré Então é muito importante Você entender isso Porque é baseado nisso Que você consegue construir Um repertório Na base do menor esforço Sem se esforçar muito Ah professor, mas por que eu não posso me esforçar? Porque pra quem tá começando É uma luta muito grande Pra construir repertório E pra adquirir conhecimento simultaneamente Você quer aumentar o repertório Mas começa a pegar, por exemplo Sequência de Sol Sequência de Dó E aí você já trava E não consegue ampliar Então O que eu quero que você entenda Que é totalmente possível Com apenas três, quatro, cinco acordes E com apenas um ou dois ritmos Você consegue tranquilamente Tocar uma gama muito grande de repertórios E aí Falando aqui agora Fico um pouco confuso Mas a hora que eu tocar Você vai perceber isso Mas eu queria dar essa pincelada rápida Sobre a técnica CRME Pra você compreender E pra você começar A aplicar isso aí na sua vida Ok? E agora Eu vou ensinar pra você o ritmo Vou ensinar pra você os acordes E vou explicar como é que a gente vai tocar também A técnica de Popurri Que é quando a gente vai emendando uma música na outra Que além de agradar muito quem está ouvindo Também ajuda você a ampliar o seu repertório Olha só Essa música a gente vai utilizar Conforme eu falei pra você o ritmo Guarânia Se você ainda não sabe o ritmo Guarânia Eu vou ensinar pra você Se você já sabe Não tem problema Você reforça de repente o seu entendimento Mas a Guarânia É o seguinte Você vai tocar Ela é um compasso ternário Quer dizer que tem três tempos o compasso E ela tem cinco notas distribuídas Dentro desses três tempos Então Uma forma de você Assimilar mais fácil o ritmo Guarânia É você contar As notas ao invés de contar apenas o tempo Porque o tempo é isso aqui Um Dois Três Um Dois Três Tá? Então A gente conta só o polegar Quando bate o polegar Mas quando eu toco todas as notas Fica assim Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Aí Um é polegar O dois é o IMA Atacando O três é polegar O quatro é o IMA Atacando de novo E o cinco Finaliza com o polegar Então fica Um Dois Três Quatro Cinco 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 1, 2, 3, 4, 5 Então esse é o ritmo Guarana, tá? E aí o ritmo Guarana tem alguns ornamentos que você pode aplicar quando você toca Eu faço ele aqui, eu estava fazendo aqui 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Mas por exemplo, quando eu toco o tempo 1 aqui Eu posso fazer essa nota mais cadenciada, mais arpejada Aí já dá uma beleza a mais, fica assim 1, 2, 3, 4, 5 Então é uma forma de você embelezar o ritmo Guarana Outra é eu substituir esse polegar aqui arpejado Por um arpejo mais... Mais não, um arpejo em formato de leque Que é isso aqui, ó Aí fica assim, ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, ó Ok? Então esse é o ritmo Se você teve dúvidas, volta esse pedacinho Assiste de novo que você vai assimilando aí, tá? Uma dúvida muito grande de quem... Muito recorrente, né? De quem tá começando É assim, ó É a hora que muda de um acorde pro outro, tá? Então no ritmo Guarana é isso aqui, ó Quando eu faço, ó 1, 2, 3, 4, 5 O 5 é a última nota do compasso anterior Então quando eu vou pra outra nota Eu já tenho que tá no outro acorde Então o tempo é esse aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 O 1 já tem que tá no outro acorde, ó Então o momento da mudança do ritmo Guarana É sempre depois da quinta nota Da última nota do compasso E antes de tá no tempo 1, tá? Cuidado que quando você toca a Guarana Tem muita gente que toca ela aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E emenda direto sem fazer essa divisão Existe uma pausinha entre o tempo 5 e o tempo 1 Então você não pode fazer isso aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí vira uma marcha, tá? Não pode ser Então você tem que tocar 1, 2, 3, 4, 5 Cortou Começa de novo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Então muita atenção pra esse detalhe no ritmo Guarana, tá bom? Então sobre o ritmo Guarana é isso aí que eu queria te falar Se você aplicar somente esses detalhes que eu coloquei pra você Você já consegue enriquecer muito o seu ritmo A sua forma de tocar e deixar muito mais bonito, tá? E aqui, conforme eu falei pra você Essas 7 músicas que a gente vai tocar A gente vai tocar tudo dentro do ritmo Guarana Ah, professor, mas eu vou fazer um popurri com 7 músicas Não, você não vai fazer Você pode fazer um popurri com 3 Aí você muda de estilo Faz outras músicas Depois quando você fazer Faz mais um popurri com 3 ou com 4 Então, porque realmente 7 músicas Fica muito comprido pra você tocar diretão Eu quis fazer 7 músicas aqui Pra fazer um desafio Pra mostrar pra você que é totalmente possível Dentro de um período curto de tempo Você tocar uma quantidade grande de músicas aí Aprender uma quantidade de músicas Através da técnica do menor esforço Da construção de repertório do menor esforço Que é o CRME Lá do curso da mentoria 50 em 13 Então eu queria mostrar isso pra você, tá? Mas você pode dividir em duas ou três partes Essa quantidade de músicas E fazer um popurri menor um pouquinho, tá? E aí Os acordes que a gente vai usar É o Mi maior Conforme eu já te falei, tá? A gente vai utilizar O Si com sétima Ok? Tá aí A gente vai utilizar O Lá maior Tá? Que essa é a sequência de Mi Depois Pra outra parte do repertório A gente usa O próprio Lá maior Que eu já te mostrei aqui Usa o Mi de novo Só que aí você pode usar o Mi com sétima Mas você fala Professor, eu não sei Eu achei difícil Apesar de tão simples que ele é Você pode fazer o Mi natural mesmo Não tem problema, tá? Então O próprio Lá maior O Mi com sétima Ou Mi natural E aí o acorde novo Que é o Ré maior, tá? É um acorde que eu considero difícil O Ré maior É o primeiro acorde difícil Que a viola tem Na primeira etapa É o Ré maior Mas você treina ele Que você consegue Melhorar E fazer Se você ainda tem dificuldade nele Então São esses quatro Os acordes básicos Que é a sequência de Mi A sequência de Lá E aí você vai ver Que em algum determinado momento Eu vou usar O Fá sustenido com sétima Tá? Vou usar o Fá sustenido menor Ok? A gente vai usar também De vez em quando O Lá com sétima, tá? Mas o Lá com sétima Por exemplo Se você tiver dificuldade Não precisa de usar ele ainda O Fá sustenido menor E o Fá sustenido maior Ou com sétima Se você tiver dificuldade Pula eles Mas eu diria Para você se esforçar um pouquinho Para fazer Que fica muito bonito Principalmente A hora que entra O Fá sustenido com sétima Aí na música É uma situação bem peculiar Que quando você tira ele Dar uma quebradinha No esquema Na harmonização Que a gente ouve Ok? Então são esses os acordes Ah, mais um detalhe Sobre os acordes Você vai observar Que eu faço muito O Lá maior aqui Faço o Mi com sétima aqui Tá? Faço o Lá com sétima aqui Se você não faz pestanas ainda Ou não trabalha nessa região Não tem problema Pode fazer o Lá aqui O Mi aqui O Mi com sétima aqui Não tem nenhum problema, tá? Não precisa fazer Igual eu estou fazendo Tá? Eu faço aqui Porque eu tenho mais liberdade Já Assim como você já Chegar num certo momento Também você vai Conseguir fazer aqui também Tá bom? Tá bom? Ok Agora Eu vou tocar a música Para você Assistir Para você ver E depois Eu vou explicar A técnica do Poporri O Poporri não tem segredo Gente É você emendar Uma música na outra Só que Quando você termina Uma música E começa outra Fica muito vazio Fica muito simples Você simplesmente Muda de acorde E continua Começa a cantar Ou continua no mesmo acorde E começa a cantar Outra música É bom você dar uma quebradinha Fazer um lancezinho Um arranjozinho Para a pessoa perceber Que mudou de música Né? Se você Souber fazer A introdução O ponteio dela Faça o ponteio Você vai ver Que nenhuma das músicas Aqui eu faço o ponteio dela Mas se você não souber Faz uma divisão Faz um contracanto Que você consegue ligar Linkar uma música Na outra E fica bonito E eu vou explicar Para vocês O que eu fiz Aqui nessa música Bem simples mesmo Nessas músicas Que você pode Fazer aí também Tá? Então eu vou tocar E cantar agora E depois a gente volta Falando sobre isso aí Luz da minha vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte pros meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Amante ou escravo Que você quiser O que eu não posso É continuar Nesse mundo de dor Sem você comigo A vida é castigo Tudo é solidão A noite em meu leito Paixão e despeito Me impedem dormir Por isso eu peço Seu breve regresso Tenha compaixão Ou serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido Num mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Mate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá da rua Eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP Florida Junto à minha cela Hoje tem altura Tem minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Não faça do amor Querida Um brinquedo Não zumbi de um coração Que ama tanto Tormento Respeite ao menos De quem ama O sentimento Porque a mágoa É o maior tormento Que transforma Um lindo sonho Em desencanto Não cause a um coração Tanto tormento Não deixe um sincero amor Por mil amores Quem joga rosas perfumadas No seu caminho Somente em troca Recebe espinhos Como recompensa A cura e manda flores Foi eu que joguei A seus pés Toda a minha vida Foi eu que pus Em suas mãos Todo o meu amor E agora Como recompensa Eu choro Querida Lágrima sentida Perdi a partida E recebi da vida Um troféu de dor O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz Com o seu amado Tens aqui O peito magoado Que é muito Sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Na sua ausência Eu chorei de dor Não suportei Não suportei Fui a sua procura Encontrei você Com um outro amor Trocava beijos E fazia juras Naquela noite Eu fiquei embriagado Amanheci Bebendo num bar Estava triste E desesperado Chamei seu nome E comecei chorar Seque mulher Vai viver De mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco Ligo ou some Sinto a dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora A apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Esse amor desfeito Solidão no peito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro E ao chorar E ao chorar Te darei Meu adeus Porém juro Por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais Te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião Subir pelo espaço Sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore Sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Cansado de tanto Esperar a felicidade Saí a sua procura No mundo sem fim Tão depressa Então me deparei Com a realidade De que ela existe Para todos Menos para mim Os amores Que tive na vida Todos me deixaram Juramentos E mais juramentos Fizeram em vão Somente As tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos Fingidos Agora Só recordação Caminhos E rumos Incertos Sozinho Eu sigo Não tenho A esperança De nada Pra levar Comigo O dia É meu Companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço Chorando Sozinho É isso aí pessoal Então vocês observaram Que não é difícil É fácil Tocar a quantidade De música É só Aplicar a metodologia CRME Construção de resultado Pelo menor esforço Que você consegue Fazer vários Popurris Desse aí Com poucos acordes E poucos ritmos Tá? E agora Eu vou explicar pra você As divisões Pra você também conseguir Linkar o seu popurri De forma bacana Com o contracanto Com a divisão Pra pessoa Nossa Esse cara tá tocando bem Tá agradável o som dele Eu vou ensinar isso Pra você agora Tá? Mas antes Eu queria falar pra você Do meu novo treinamento Que é a Mentoria 53 É um treinamento Poderosíssimo De viola caipira Uma imersão De três meses Onde você Sai de lá Tocando 50 músicas Na viola caipira Você sai tocando 50 músicas Você sai cifrando De ouvido As músicas Professor O que é cifrar de ouvido? É ficar livre de pasta De música Ficar livre Daquelas cifras Que você tem Que tá o tempo todo Olhando Você consegue fazer isso Você consegue Inclusive acompanhar A pessoa Fala assim Professor O tom é dó maior Aí você vai Faz a música ali Baseado nos estudos Que a gente faz Na mentoria 53 Dando aula aí Há quase 30 anos Eu percebi Que os alunos Precisam de resultado Pra estimular no estudo O professor Às vezes começa Dando teoria Dando um monte de coisa E o aluno Acaba dispersando E desanimando Da viola Quando a gente faz A imersão Com foco no resultado Inclusive o engajamento É muito Muito alto Acima de 70% O que é isso Professor Engajamento É a quantidade De alunos Que mergulham Que aprendem Com o treinamento Num treinamento comum O engajamento Fica entre 10 e 15% Na mentoria Tudo na mentoria 53 E tem outro detalhe Você sabe o que é mentoria É o seguinte É eu pegar na sua mão Durante 3 meses E te levar Passo a passo Diretamente comigo Você vai falar Comigo todo dia Você vai ter A minha participação Corrigindo O que você precisa melhorar Te orientando Durante 3 meses É impossível Você não aprender viola Não alavancar na viola Não conseguir fechar O repertório Através do sistema De mentoria E você sabe Por que as pessoas Não fazem mentoria Os outros professores É porque é difícil Dá trabalho Você tem que estar ali Se a gente tiver Uma turma de 300 alunos Você tem que estar Com 300 alunos Praticamente todo dia Acompanhando Todo dia ensinando Todo dia ajudando E tudo isso Tem na mentoria Tá bom pessoal Então vale a pena Se você quiser clicar Fazer sua matrícula Tem aqui o link Se você quiser ver O resultado dos alunos Tem um link Se você quiser falar Diretamente comigo Pra tirar dúvidas Pra saber mais informações Tem também aqui O link do meu WhatsApp Que a gente vai conversar E eu vou te mostrar Mais aí Sobre a nossa mentoria Sobre o nosso treinamento A mentoria 50 em 3 Te peço desculpa A gente demorou um pouquinho Mas eu tenho certeza Que de repente Essa mentoria Pode transformar A sua vida da Viola E você vai me agradecer Desses minutinhos a mais Que nós perdemos aqui Enquanto eu te explico Isso aí Ok? Vamos lá Agora que eu vou te explicar Os ponteiros Que a gente fez aqui As divisões Pra você também fazer O link aí Pra você ligar O seu Popurri Se você quiser também Ok? Ah! E um assunto também Que eu esqueci de falar É o seguinte Tem aqui na descrição do vídeo Um link pra você baixar o PDF Com a letra cifrada Que a gente tá usando aqui Pessoal pede sempre Pessoal pede sempre o PDF Tem um link Em toda Guarana Em toda Guarana Que é isso aqui Você vai dar aqui Por exemplo Na música Troféu de Dor Que a gente tocou A gente fez aqui Não faça do amor querida Um brinquedo Então essa é uma forma Muito básica E ela consiste no seguinte Tem dois jeitos de você fazer Tem uma onde você vai Na subdominante Na dominante Que é na terceira E segunda E tem também O inverso Que você faz Entendeu? Então são duas formas Eu vou te explicar direitinho Como que você faz Eu toco o ritmo Um, dois, três, quatro, cinco Aí no um Eu faço E volto de novo No um, dois, três, quatro, cinco 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 É assim mesmo É enjoadinho Mas é repetindo Que você aprende O inverso Um, dois, três, quatro, cinco 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 E aí Vou criar a hipótese prática aqui Por exemplo, o hiperflorido, né? Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Não faça do amor, querida Um brinquedo, entendeu? Então eu terminei, ó Claridade tem você lá fora Não faça do amor, querida Um brinquedo Então aqui, nessa música Eu terminei, eu emendei com a divisão E depois já no começo da música também Teve uma divisão E aqui eu fiz uma coisa bacana também Que foi uma preparação aqui O que é que eu fiz? Eu peguei o acorde Quem tá um pouquinho mais avançado Compreende Quem não tá, gente? Não tem problema Você pode aplicar mesmo sem entender Eu apliquei a subdominante Que é a terceira, né? O quarto grau Com a nona no baixo Qual que é a nona de lá? É o si Então eu fiz isso aqui, ó Você pode aplicar Fica bonito também É um tipo de suspensão Que você dá no meio da música assim Que realmente ele para e fala assim Vai acontecer alguma coisa agora E o que é que eu fiz? Foi exatamente Preparar para entrar a próxima música Eu poderia, inclusive Fazer o link entre uma música e outra Simplesmente com esse acorde aqui, ó O lá com a nona no baixo, ó Vamos terminar aqui Tanta claridade tem você lá fora Não faça do amor querida Um brinquedo Então, essas são duas formas de divisões Que eu coloquei aqui De preparações que você pode usar Para linkar uma música na outra Quando você estiver fazendo um popurri, ok? Essa aqui, ó Especificamente, ela vai dar certo Só praticamente na Guarânia Por quê? Porque é uma divisão característica Do ritmo Guarânia, tá? Então você pode aplicar E aí, tem uma outra também Que a gente faz Que é chamada de divisão É de modulação O que é modulação, gente? Por exemplo, quando eu terminei lá na música Acho que foi o Ipeio Prisioneiro Ou o Troféu de Dor Eu passei para cantar o Amargurado Não sei se você se lembra disso Só que o Troféu de Dor é Mi Maior E o Amargurado é Lá Maior Então, nesse caso aqui Cabe um arranjo aqui Fazendo uma modulação Que foi exatamente isso aqui que eu fiz, ó Tá? Então eu vou mostrar Depois eu vou explicar O que é que eu fiz aqui Então Vamos imaginar que fosse lá Foi eu que joguei a seus pés Todo o meu amor E agora como recompensa Eu choro, querida Lágrima sentida Perdi a partida E recebi da vida Um Troféu de Dor Aí aqui eu já caí Já posso fazer o Amargurado aqui, ó Ó O que é vida Um Troféu de Dor O que é feito daqui Entendeu? Eu demorei muito Poderia ter sido até mais rápido, ó Um Troféu de Dor Um Troféu de Dor O que é feito... Ficou perfeito essa divisãozinha Poderia fazer ela dobrada, ó Fazer uma partida Um Troféu de Dor De duas em duas, ó O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Entendeu? Então é outra possibilidade, ó E o que é que eu fiz aqui, gente? Só pra você entender Simplesmente Usei as primeiras Um, dois, três, quatro As primeiras quatro notas Da escala de Mi Que cai exatamente Na nota lá aqui Que é o Lá maior Que é a próxima tonalidade E o inverso é a mesma coisa Tem uma hora que eu tô terminando Que acho que é arrependida Aí depois eu volto Pra fazer o Avião das Noves Aí eu faço a mesma coisa, ó Como que é o finalzinho de arrependida? É Segue mulher Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Entendeu? Então fiz a inversão Fiz aqui a escala No sentido contrário Agora, né? Caindo do Lá Para o Mi maior Mas são as mesmas notas E isso aqui Chama-se modulação Por que modulação, pessoal? Porque eu fiz uma preparação Para o seu ouvido Mudar de tonalidade A gente tava em Lá Passou pro tom de Tava em Mi Passou pro tom de Lá maior E depois a gente tava em Lá maior Passamos pro tom De Mi maior, tá? Essa questão de modulação É um assunto um pouquinho Mais avançado Mas eu sou da teoria o seguinte Eu acho que é sempre importante Você ir alimentando Uma sementinha Até pra quem não entende Nada sobre isso Porque pouco a pouco Você vai assimilando Daqui a pouco Você de repente Tá lá no curso Na mentoria E você fala de modulação Você fala Ah, o professor já falou disso Acho que eu lembro Mais ou menos o que é E tal Pouco a pouco Quanto mais você ouve Falar de um assunto Mais você vai se familiarizando Com ele, tá bom? Essa é uma técnica De aprendizado aí Ok? Então, pessoal Eu passei aqui duas técnicas Que a gente usou Pra fazer o popurri Uma foi a modulação E a outra foi a divisão E eu quero que você já aplique aí No seu estudo No seu aprendizado Pessoal, então é isso aí É uma aula meio longa Mas você viu O quanto é simples O quanto é possível Nesse período aqui De aproximadamente Trinta minutos Você conseguir fazer O estudo de sete músicas E você aplicar Aí no seu dia a dia Nos seus repertórios No seu churrasco Na sua festa de família Nas suas apresentações Tá? Obviamente Que a gente passou esse conteúdo Mas você precisa estudar Você precisa praticar a divisão Precisa praticar as músicas Você precisa dedicar um tempo Pra você conseguir Colocar em prática Isso que a gente aprendeu aqui Tá? Não existe mágica Não é você assistindo aqui Que você vai conseguir executar Simplesmente Precisa colocar em prática Precisa exercitar Praticar pra você conseguir Colocar em prática esse conteúdo Mas realmente Apesar de ser uma aula Um pouquinho longa Vale muito a pena É um conteúdo muito bom Eu tenho certeza Que pode ajudar muito Você que quer melhorar O seu repertório aí Tá? Não deixa de considerar Conhecer a mentoria 53 Entra lá Vê os resultados Conheça os depoimentos Fala comigo se você tiver dúvida Que eu tenho certeza Que é um treinamento Que vai transformar A sua forma de estudar viola Dá uma olhada nos depoimentos Que você vai ver O que eu tô te falando Do pessoal que participou O pessoal que estudou com a gente Ok? Pessoal, então é isso aí Muito obrigado por participar Por ficar até agora Assistindo essa aula Fica com Deus E até a nossa próxima aula aí Se Deus quiser